Bom dia, estou aqui no bairro de São Geraldo, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento, apartamento excelente de dois quartos, apartamento muito bom, vou mostrar para vocês um pouco da vista da sala, a vista excelente, vemos ali o estádio do Independência, temos ali a Serra do Corral também, vemos todo o centro ali de Belo Horizonte, uma vista maravilhosa, aqui temos cozinha conjugada, armários na parte inferior e superior, deixa eu mostrar para vocês aqui mais um pouquinho da cozinha, ao lado nós temos a área de serviço, possui aqui um armário, aqui a área, a vista também um pouquinho, mostrar para vocês agora, um corredor com acesso aos quartos, temos aqui um armário, um corredor, a nossa esquerda, o primeiro quarto, temos piso laminado, a vista excelente também, deixa eu mostrar para vocês armário aqui planejado, Aqui nós temos o banheiro social, temos piso de vidro, espelho, também temos ali um armário embaixo da pia, e aqui o segundo quarto, também com piso laminado, armário aqui também planejado, e vamos finalizar aqui nessa excelente vista, e é isso, se vocês gostaram, venham acessar nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos, e a gente se visita.